Oxi, ô Giovanni, desce daí rapaz, o que você tá fazendo aí? Eu não aguento mais, esse povo vai me enlouquecer cara desse jeito A habitualidade por enquanto ainda é por calibre, mas os níveis são por atirador Quem tem nível é o atleta, não é a arma não O atleta conquistou o nível 3 e tem esse FPC regredindo o cara pro nível 1 Porque a nova arma que ele comprou como nível 3, segundo o SFPC, não tem habitualidade pra ser nível 3 Faz sentido um negócio desse, não faz nenhum meu irmão Rapaz, desça rapaz, a CBTT vai mandar um ofício, a DFPC vai resolver isso Se a CBTT vai mandar um ofício pra DFPC, eu tenho certeza que a DFPC vai tomar conta dessa situação E vai emitir um DX pra normalizar esse entendimento Porque quem tem nível é o atleta, não é a arma não Se o cara virou nível 3 é justamente pra comprar essas armas Não é pra adquirir elas e do nada regredir pro nível 1 Porque a arma não tem habitualidade pra ser nível 3 Paciência cara, ninguém aguenta mais não Vou descer porque a CBTT vai mandar um ofício Não é pra adquirir elas e do nada regredir Não é pra adquirir elas e do nada regredir Não é pra adquirir elas e do nada regredir